Contrato em OTN, soma dos aluguéis. Ok. Olha, Jurandir, eu tenho certeza que vocês estão fazendo um grande negócio, viu? Porque com a propaganda que a minha agência vai investir no empreendimento da dona Penélope, quando a gente sair de lá, veja bem, veja bem, o seu imóvel estará muito mais valorizado, concorda? Onde é que eu assino aqui o resto? É, aqui, são duas vias, né? E aí, e aqui. Aqui é a rubrica, né? É, pra me vacinar, viu? Olha, eu tô entrando no negócio, Jurandir, porque eu confio no empreendimento. É uma coisa pioneira, revolucionária, eu tenho certeza que vai dar super certo. O cheque do adentramento fala com a minha secretária, dona Bia. Ah, perfeito. Foi um prazer fazer negócio com o senhor. Prazer foi meu, Jurandir. Que ótimo. Passar bem. Passar bem. Com licença. Eu sou Edward Whitehurst. Eu queria falar com a senhorita Eleonora Alemã. Oh, Ele não está. Não tem importância eu falar depois. Obrigado. Saiu com a Penélope. Mas eu não entendo por que você tem que consultar a Eleonora pra poder vender a cobertura, Apariço. Eu realmente não entendo. É natural, Ricardo. Afinal de contas, eu comprei a cobertura pra elas morarem, não é? Não seria do caso da parte de senhor Edward vender agora a cobertura sem nem perguntar a opinião delas. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é, Apariço? Você está maluco mesmo? Não, não fica implicando comigo, Ricardo. Eu quero respeitar a Eleonora. Eu acho que ela só se interessou por senhor Edward porque ela sentiu que ele a respeita. Por que eu vou fazer com que esse respeito acabe de existir de repente? Não, não. Eu gosto que a Eleonora se sinta bem ao meu lado. Eu gosto de ver que ela está se interessando cada vez mais pelo senhor Edward. Eu não quero estragar isso, entendeu? Eu quero fazer tudo direitinho pra não meter os pés pelas mãos como eu fiz com a Bebê. Eu acho que quando eu conseguir me livrar desse tormento que está sendo essa minha fixação com a Teodora, ou sei lá, da Teodora por mim, acho que eu vou conseguir ser feliz ao lado de outra mulher como a Eleonora. Bom, você faça como quiser, não está mais aqui quem falou. Porque eu também gostaria de ter essa esperança de felicidade, eu também. Eu acho que eu vou conseguir ser feliz com a Eleonora. Vai dar tudo certo. Pelo menos, eu estou tentando. Vai esperando, Aparício Varela. Vai esperando. A Carla, fecha essa janela. Eu senti um ventinho capaz desse tapete voar. Eu vou avisar a dona Brigitte que eu mandar entrar o gerente de setor pra ver a união. Eu estou pronto. Eu não acredito, papai. Você pode passar o dia inteiro negando que você sabe quem é essa ela, que eu não acredito. Camilhinha, eu juro, eu não sei quem é ela. Nem eu, nem ninguém sabe. Mas como ninguém sabe, papai? Todo mundo lá naquela boate só fala nela, nela, nela. Ninguém sabe de quem está falando. Espera, Camilhinha. Escuta. Senta. Escuta, Camilhinha. Essa história é muito mais complicada do que você possa imaginar. E eu só entrei nela sem querer, entende, meu bem? É uma espécie de teia de aranha. Quando eu me dei conta, eu já estava todo enrolado. Portanto, tudo que eu sabia, eu já te disse, meu bem. Todas aquelas pessoas recebem ordens de ela. Falam com ela pelo telefone. Mas nunca ninguém a viu pessoalmente. Você está falando que ninguém a viu? Essa pessoa só pode ser uma mulher. E que outra coisa ela poderia ser? Não sei, papai. Pode ser um monte de coisas. Pode ser uma sigla. E-L-A. Uma junção de iniciais de um órgão como CIA ou FBI ou sei lá. Eu nunca tinha pensado nisso, Camilhinha. Papai. Eu. Você disse que você recebe ordens de uma pessoa que se diz ela. Essa pessoa é uma mulher? Não, é um homem. Um homem? É, é um homem. Um homem que se faz... Quer dizer, fala por ela, não é? Imagina se esta ela é tão importante e ia falar comigo direto pelo telefone. Nunca, não é? E com as outras pessoas ela fala? Ah, eu não sei. Mas também eu nunca perguntei porque... Camilhinha, ela é muito perigosa. Entende? Ela é terrível. Ela é capaz de matar uma pessoa num piscar de olhos. Papai, essa história está ficando muito interessante. É muito mais interessante do que eu pensava. Não, não, Camilhinha. Não se inventa essa história, pelo amor de Deus. Camilhinha, volta. Camilhinha. Camilhinha.